Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Hobbit, se mais nada, deixa aquele like no vídeo e também não esquece de se inscrever no canal E hoje temos aqui, gente, tem um alertinho aqui, tá? Razorback O que seria essa armada Razorback? Aqui você vai ganhar, gente, 200 mil de crédito mais o catalisador Orokin Pra que serve o catalisador Orokin? Você vai duplicar a capacidade dos mods nas suas armas, tá? Aqui são 20 platinas, gente, ó, tá? 20 platinas de graça Como você vai fazer isso aqui, gente, ó? Tá vendo que tá pedindo assim, ó, ó lá 0 barra 3 Razorback destruído, certo? Só que você precisa de uma coisinha instalada no seu consumíveis Vou mostrar pra vocês aqui, ó, que é o Razorback, tá? Eu devo ter bastante aqui, mas eu vou mostrar pra vocês aonde eu conseguir isso aqui, tá? Vamos lá Razorback, tá vendo aqui, ó? Aí você precisa de galho, tá? Galho, ó, isso aqui, gente, pacote de polímero não é tão difícil, galho também não é tão difícil, tá? Essa hula criptográfica é um pouquinho mais chato, tá? Eu vou construir aqui, ó Nossa, eu só tenho quatro Vou construir mais um aqui, tá? Aonde você pega essa hula aqui, ó? Essa hula, tá? Você vai ter que, infelizmente, fazer o seguinte, ó Você vai ter que ter uma... Ache wing, tá? Porque eu tô pegando bastante hula em Netuno E em Salace, tá vendo aqui, ó? É uma missão... Você precisa de uma hache wing, é uma defesa móvel Não é tão difícil, tá, gente? Opa, pera aí, também tô no aço, né? Não precisa ser no aço, não, pode ser normal, tá? 27 a 32 o level dos inimigos O que eu aconselho você fazer, tá? Se você tiver uma Itzal, até é interessante Porque alguns itens são destruídos em volta de você E às vezes não pegam, tá? Você vem aqui, ó Bom, primeiro você vai ter que fazer o seguinte, ó A primeira coisa que você vai fazer, ó Você vai ter que instalar nos consumíveis Cadê? Cadê? Deixa eu ver... Aqui, ó, tá vendo, ó? Decontivador Hazelback Você tem que colocar nos seus consumíveis, tá, gente? Precisa, tá? Senão você não faz a missão lá, ok? Depois aqui, ó Aqui eu consegui, tá vendo a Itzal aqui, ó? A Itzal é muito boa Você vai conseguir a Itzal lá no seu dojo Tá? No dojo do seu clã Ó, e essa arma aqui também é interessante, ó Quer ver, ó? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Também não Larga e Pulse É uma arma muito boa também, tá? Tanto essa Itzal, tá? Quanto essa Larga e Pulse Você pega lá no seu dojo, beleza? Vou só fazer mais um aqui E vou mostrar pra vocês aqui Ah, tá Você vem aqui, ó Rapidinho, um minutinho Você vai ter que fazer três vezes lá Tá? Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu só almoçar Opa, aproveitar e fazer mais um Ó, tá vendo? Catarizou o Uroquim, né? Eu já tenho alguns diagramas Tô fazendo mais alguns, ok? Você usa bastante isso aqui, ó Decontivador Hazelback Vou fazer mais um aqui também Beleza? Deixa eu só pôr aqui Construir Mais uma forminha também Gente, o interessante, ó Uma dica pra quem é iniciante Tenta todo dia Todo dia abrir relíquia, tá? E conseguir um diagrama de forma Também eu tenho 27 diagramas aqui, ó Tá? Tenta fazer isso aqui, ó Todo dia, pelo menos você vem aqui, ó Todo dia tem uma forminha, entendeu? Você precisa usar muito isso aqui Então, todo dia, assim É sagrado Você vai lá Ou você pega uma semana E pega um monte de diagrama E eu cheguei a pegar 100 diagramas, tá? Fiquei uma semana e meia Só pegando diagrama E isso aqui também é legal você fazer, ó No modelo de código genético também Você faz todo dia Tá? Eu esqueci de fazer isso aqui Vou fazer bastante isso aqui Isso aqui é mais pra poder fazer Cavade, Cubro, beleza? Bom Pra que que sai o catalisador, tá? Primeira coisa que você vai entender aqui O catalisador Só pra quem tá Não tá tão antenado Nas suas armas, tá vendo aqui Tanto arma primária, secundária O que for, tá? Se você... Vou equipar aqui, ó Opa Deixa eu aprimorar O que acontece, ó Deixa eu usar muito isso Mas muito mesmo, tá? Também em ações aqui, ó Olha lá O catalisador que ele faz Ele vai duplicar, tá vendo? Capitagem de mod dobrada, tá vendo? Porque aí quando eu for Colocar os mods nas armas, tá vendo? Fica... Em vez de ficar 0 barra 30 Aí fica 0 barra 70 Lógico que eu tô colocando Mais umas formas e tal, né? Mas aqui é muito útil, beleza? E vou só mostrar aqui pra vocês Rapidinho aqui, ó Onde vocês vão ter que fazer No seu dojo Tá? Lembrando, gente Eu tô fazendo live Acho quase todo dia agora Entre as duas da tarde Até umas... Das duas até umas seis Até umas cinco Eu tô fazendo live na Twitch Hoje em especial Vão ter uma livezinha aí Mais tarde No YouTube, tá? Então a gente vai Ficar jogando Mostrando aí O que temos de novidade e tal Mas eu devo fazer Hoje duas lives, hein? Hoje na Twitch Uma das duas horas Eu entro lá Fica trabalhando aí com o pessoal Vai ter um monte de hotfix, né? E depois a gente Joga no YouTube Vamos lá Ó, seguinte O que você vai comprar aqui, ó Vou apertar ESC aqui, ó Viagem rápida Acho que é laboratório T Se eu não me engano Se não for Eu dou uma olhadinha No outro lugar Vamos ver que temos aqui Mas aqui mesmo, tá vendo? A gente tem aqui, tá vendo? Aqui você vai pegar Procura pegar isso aí A Itzal Ah, Reios Asa Itzal, tá vendo? Aqui, ó Tá? São quatro partes, tá? É muito boa Pra fazer a missãozinha lá E a arma que eu tô usando É essa daqui, ó Deixa eu achar aqui Que também tá no seu dojo, tá? Cadê? Cadê as armitas? Essa aqui, ó Tá vendo? Essa arma aqui Beleza? É Maisia 8 E a Itzal Acho que não é mais É muito alto não, ó Maisia Não tem Maisia Sei lá A Maisia baixinha Beleza? E aí você consegue Fazer a missãozinha rapidinho Eu vou fazer a missãozinha lá Ah É Vamos fazer a missãozinha rapidinho aqui Só pra te mostrar Como vai funcionar, tá? A Itzal Vamos lá Vamos lá aqui, ó Tô aqui Tá? Primeiro você vai ficar Sede Ula Você vem aqui E Netuno Certo? Salácia Eu vou entrar rapidinho lá Vai ter gente Aproveita Porque com esse evento Ele dura Acho que 2, 3 dias ainda Vai ter muita gente Jogando aqui, tá? Então seria um bom local Pra você estar Não só farmando a Ula Mas também Pra você estar conseguindo Upar A sua Itzal E tal Lembrando Você vai ter que fazer Gente A sua Jornada Da Ashwing Tá? Vamos fazer rapidinho aqui, ó Só pra O legal da Itzal é o seguinte Quer ver, ó Opa, peraí Ó, o 3 dela, ó Eu puxo Não só itens Olha o que é legal da Itzal, ó Por isso que eu falo Que bom Itzal aqui, ó Por isso os inimigos Tá vendo, ó Apertei o 3 aqui, ó Ela puxa os itens, ó Tá vendo, ó Vai vir muito e se está destruindo E volta aqui, ó Você aperta o 3 dela E ela acaba puxando Olha lá Ó, que interessante, ó Vou ficar com parada aqui, ó É defesa móvel Essa missãozinha, essa lá Você mata os inimigos ali, ó Essa arma é legal Porque o tiro dela é teleguiado Tá vendo, ó Meio teleguiado, né Ó Tá? Vai passando ali Não tem Aperto o 3, ó Viu como puxei tudo, ó Puxei mana Puxei tudo aqui, ó Tá? Tem o 4 Que são esses dronezinho, ó Que fica, tipo Perseguindo os alvos também É bom Tá? Te protege E aí, chegou nessa batalha aqui Aperto o 3, ó Puxo os itens pra você Isso aqui, gente Isso aqui é legal Isso aqui Aproveitando Você faz essa Essa A swing Porque você Quando for fazer a caçada de Eidolon Você vai usar demais ela, tá? É excelente É a melhor que tem pra fazer Eidolon Porque o que acontece Quando tem os itens Que você destrói o Eidolon Você acaba puxando com 3 Pra você, entendeu? É ótimo Tá vendo aqui, ó Olha lá Interessante Eu apertei o 3, ó Você viu como veio pra mim Perto? Vamos lá Vamos puxar pra cá, ó Olha lá A gente tem ali Uma estrelinha Apertei o 3 Olha lá Vem perto de mim Aperto o X aqui, ó Tanta coisa ficou aqui Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Perto, eu vou passar umas mana aqui Beleza, ó lá Vamos ver se veio alguma Ula Olha lá Ula Criptográfica, tá vendo? Já pegamos mais uma aqui, ó E eu não tô nem com bônus, hein, gente, ó Tô sem bônus, ó Nada, tá? Tá puro e simples, gente Fiquei aqui até o finalzinho Porque assim a gente já mostra como funciona tudo É, a missão é rapidinho, gente Rápido, não dói Faz bastante isso aqui Ó, vem aqui, ó Se você tiver com bônus, pega bastante, né? Isso que é o bom, ó Ó, vem aqui pra caramba, galera Paradinho aqui e tal Aperto o 4, aí, ó Deixa meus bichinhos aqui, ó Aí os caras estão matando o bicho ali Se você quiser com um amigo, melhor, tá? Porque tem uns caras que ficam rodando o mapa aqui, ó Eu deixei a bicha lá pra poder atacar aqui, ó Tem muita nave aqui, ó E o bom que você puxa também as naves, tá vendo? Quer ver, ó Aí, ó Tá puxando tudo aqui, ó Deixei lá o negócio de vir pra cá, né? Aí, ó Vamos lá voltar lá Pra upar Ah, excelente meu local Desculpa a sua swing Eu sou péssimo disso aqui, viu? Eu confesso aqui Rapaz, isso aqui não é meio forte não Ai, ó quanta nave ficou lá? Vamos lá Vou voltar de novo lá Ah, rapaz, quanta nave Vai batendo em tudo que é lugar O cara é um piloto da desgraça, ó Opa, peraí Aperto o 4 aqui Puso o 3 Ó, já foi pra outra área, ó Já Vamos voltar agora Vamos ver se eu peguei mais Aperta o P aqui, ó Já peguei o 8, ó Tá vendo? Já peguei mais o 8 Sem bônus, hein, gente Sem bônus Os caras, eles estão comendo bola Vira e vê se anda aqui Aperta o 3 Tá? Vamos ver Tem muita mana aqui, ó Então, de novo Seguindo a missão Não vai pra cá Trabalhar Rapaz, aqui Estou mais divertido aqui Do que lá com eles Pronto, vamos lá Bom que saíram aqui, ó Nessa missão aqui Gastou tiro? Estou parado de atirar Olha, recarrega Ó, rapaz É piloto Piloto, hum É ruim É pra cá É pra cá É pra cá Pô, a própria Heart Wing Já eles melhoraram um pouquinho Com relação a essa área De coleta, gente É um pouquinho melhor, né Mas Ó, tá vendo? Muito mais prático, né Aperta aqui, ó O 3 Atsal, meu Que ela puxa todos os itens Ó Vamos ver no finalzinho E você acaba conseguindo mais Zula Com a Atsal Do que com outro personagem Outra 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 Aí eu mostro aqui Eu vou mostrar também no finalzinho A build do que eu estou usando, né Ó, um segundinho Já acabou aqui, ó Vale a pena você dar uma limpada no mapa Como você está farmando o Ula, né Também os mods Vamos ver no finalzinho O que o mod vai dar Os caras estão aqui Para extração, né Ó, perto aqui, ó Perto o 3 Opa O legal é que ela destruiu as caixas, né Agora eu percebi isso aqui, ó Opa Está com extração Todo mundo desesperado Para ir embora Deixa eu vir aqui Com a miniatização Ó, lá Tem os inimigos ali Puxa Bora Agora que eu consigo, ó Bater em tudo que é lugar E pá Aqui, ó Lembrando, gente Usa, ó Você tem o 2 Da Itzal Você fica invisível O 3 Puxa os inimigos perto de você E o 4 Solta aqueles drones, tá Vamos ver no finalzinho Quantas Ulas A gente pegou 10, ó Bacana, né É uma missãozinha E já pega, ó Tá vendo, ó Pega, ó Itzal Tá vendo, ó Aplicação Cosmic Crush O buraco negro absorve O calor da área Congelando os inimigos Isso é legal, tá vendo, ó Já pega até uns modzinhos Para a sua arma, ó Tá vendo, ó Ashwing Arma Ashwing, tá vendo, ó Isso é legal, tá vendo, ó Vem aqui, aproveita e faz isso aqui Tá Agora eu vou só dar o início Na missãozinha lá Para vocês entenderem Como que vai funcionar ali, ó Bom O que você vai fazer aqui, gente, ó Eu não vou Eu não vou ir de De vara, né Vou ir com Vamos ir com o personagem Mais tanque Vamos pegar um personagem Aqui, ó Vou pegar um Antes de ir lá Deixa eu só colocar aqui Para vocês Eu vou de Inaros Inaros aqui, ó Ah, lembrando Um amigo meu Deu uma dica, gente Interessante Eu tinha feito um negócio aqui, ó Inaros É bem pensado aqui, ó Eu fiz a build do Sevagot Para o Inaros Quer ver aqui, ó Eu não sei se vai caber aqui no local Tá vendo aqui, ó Acho que foi sobrevivência Tem algumas sobrevivência Que eu fiz aqui Os mods Cláudio 8, sobrevivência 3 Rapaz Tanto mod Aqui, ó Tá vendo, ó O que ele deu uma dica, gente Em vez de usar o Fleeting Para estar aqui, no caso Economizando o Gloom Né Ele pediu para usar isso aqui, ó Que interessante, ó Bem pensado, né Bem pensado Que funcionou bem Eu não Eu tinha Esqueci esse mod Tá vendo aqui, ó Isso aqui ficou muito bom Nessa build, tá vendo Tá vendo, ó Porque quando eu recebo Dano, certo Eu vou estar fazendo o que? Eu vou estar enchendo aqui, ó Pro Gloom, tá Esse aqui Depois a gente refaz A build aqui Mas gostei Gostei Ficou muito bom Eu estava usando isso aqui, ó Tá vendo, ó Para ter mais eficiência, né Mas gostei Ficou bem Ficou bem interessante Esse modzinho aqui Beleza Como a gente vai fazer Muita missão ainda Né Muita missãozinha Nova Do novo evento Que vai vir, né Nova atualização Ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui A Itzal Tá Aqui é legal, ó De Adon Que eu uso Show Pra você copiar aqui E a nossa arminha Tá aqui, ó É forte, viu Aí você põe Você chegou aqui E colocou nos seus consumíveis O seu Razelback Certo? Tá aqui, ó Deixa aqui nos seus consumíveis Tá Você tem que fazer pelo menos 3 Vai ser rápido Ali, gente Vem até o finalzinho Não custa nada Não custa nada Você aproveita Deixa o like no vídeo Deixa o like no vídeo Pra deixar o mocinho ali Ó, ó O mocinho Cadê ele? Ele é Ele é Deixa o like Deixa o like Que eu vou gostar Gente, deixa o like no vídeo aí Vai Custa nada Tá de graça Só apertar o dedinho ali Alô Tá Fecha o like Por favor Rapidinho você faz aqui Agora vamos na missãozinha lá Você vai fazer essa missão aqui 3 vezes, gente Tá Vamos lá Chegou aqui, ó Tá Razelback, clica aqui no evento, tá São 3 vezes, tá Ó, lembrando Tem um tempo aí pra fazer, tá, gente Ó Faltam 2 dias É, 3 dias, né 23 horas Você tem 3 dias pra fazer isso aqui 3 missãozinha Ganhou diagrama 200 mil Vai ser feliz, tá Eu vou só dar início aqui na missãozinha Pra gente ver aqui E vai ter assim Você vai chegar no local Que vai ter um Esse Razelback Esse Esse cabrão E aí você vai Decodificar um item Lembrando Você tem que fazer a missão de Ashwing, tá Pra conseguir os Razelback lá Beleza Tem Acho que tem Não sei se tem em outro lugar que cai A Ula Mas não tenho certeza Opa, já estamos aqui já A missão Então show Ó, chegou aqui Tá Esse bichão que eu tenho que destruir ele Já tá aqui O que você vai fazer, ó É bem simples Deixa eu pôr o filme aqui Vai ter aqui em cima Quer ver, ó Não, ali em cima Vai ter um decodificador, ó Você vai fazer o que? Vai vir aqui Tá Pega o painel Decodifica Aperta o Y se quiser Com o atalho Vai vir aqui embaixo, ó Isso aqui, ó Tá vendo, ó Mata ela Aperta o X nela E ela vai atirar pra você Beleza Não, faz isso Pum Mata a sentinela aqui, ó Mata esse carinha aqui Vamos querer destruir ela, né Mas você fica fazendo isso aqui, ó De novo Sobe aqui Chama mais uma O certo é você ficar aqui em cima E o cara fica ajudando lá, né Vai lá, filho Vai lá Vai, mexe ali Mexe ali Não, o cara passou pelo negócio E não fez Tudo bem, vai Aí você fica fazendo isso, ó É o certo o cara ajudar você, né Puxa mais um ali Matar os caras ali embaixo, ó Espera ela vir Vai lá, filho Vai lá O cara, ele mata E não aperta o Y aqui, meu Não aperta Não usa o negocinho Aí fica difícil se ajudar, né De novo ali, ó Mais um ali Acabou já Beleza Acabou Tu vai embora aqui, ó Tá, rapidinho Entendeu, né Chama ali A Rapaz, esse modzinho Que eu tô usando aqui, ó Olha o Gloom aqui, ó Blum Ó E aí Alguém consegue? Meu, valeu pela dica, hein Ah, e queria mandar um abraço, gente Um salve Para o nosso amigo Ômega3367 Aí, ômega Um salve para ti Ômega3367 Um salve para você, tá? Ó Faz três vezes aqui Vai também ter a parte da Gorgon Gente, tá vendo Gorgon White, né Então tem a chance de pegar mais uma arma lá também Essa Gorgon Interessante Aí você precisa de maestria também Ó, Gorgon Você vai conseguir a Gorgon Você consegue 200 mil de crédito E mais duas vezes que eu fizer Eu consigo aqui o diagrama Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o like aí Até mais Tchau Deixa o like Tchau Deixa o like no vídeo Esquece, baby Fica triste Se não deixar Tchau